Essa é a batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita desama Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita desama Mata ela Mata ela Mata ela Eu vou fazer barulho, fazer Você vai apanhar pra melhor de Guarulhos Então fica do lado Essa aqui é a parada Termina nascer e tamo bem representada Mano, cê falou de muito assunto Eu vou te dar um fim porque aqui eu atributo Mano, eu não sou anjo mas tenho ser afim E nessa história, mano, eu vou botar um fim Só que aqui no instrumental Eu boto uma fígula no seu ponto final E não fica do lado Essa aqui é a parada Cê tá ligado tudo que isso é rima calculada Ô, falou que é melhor de Guarulhos Cadê? Eu não tô vendo Simplesmente aqui dentro tem um espelho Mano, cê não tá entendendo pra comer Eu tô melhor de Guarulhos, tô exercendo Você falou de espelho, mano Sabe que essa é a improvisação Eu tô refletindo e tô fazendo uma reflexão E vê se entende, mano E eu causo seu fim Cê feia pra caralho Não se compara a mim Mas tudo bem Hoje eu vou Hoje eu vou chegar ao seu fim Mano, cê não entendendo Cê não tá vendo Para de pegar suas ideias E encostar em mim Aê, família Cê já escutou as imas, certo? Dora de rima Quem gostou... O cordão chegou é foda, mano Ó bagulho do caralho Aê, quem gostou das rimas da Cistali Faz muito barulho Diferentemente Quem gostou das rimas da Corto Faz muito barulho Cistaliu a zero Mas cuidaram, encostou Tudo que... Ah, esses arrombaram É assim, ó Fui isso aí, fui isso aí Eu vou gritar mesmo, pessoal Ó Batalha dos estudantes Invadindo a cena Tudo que vai voltar Menos a morena Batalha dos estudantes Invadindo a cena Tudo que vai voltar Menos a morena Uou, 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 uou Uou, uou, uou Não volta a morena Não volta o meu pai Se está ali, sai da FII Você é feia demais Uou, 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 uou Não vai ser que eu Adoro essa luta E no fim de mano Você parece uma bruxa Mas não é suave, mano Ó, ó, ó Você tá ligado, vagabundo Nessa fita Vou rimando com a minha voz Tenho muito conteúdo Beleza, é pouco pra nós Uou, 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 uou Eu quero que se foda Já entregue a sua mente Não, não entrou Porque aqui eu também tenho conteúdo Você é muito humano E você vai ficar de luto Você não tá entendendo Você julga o livro pela capa E aqui não tá devendo Ela falou que eu vou ficar de luto Não preciso Mata ninguém pra te provar O quanto eu luto Então vai pelo mano Vê se você entende Você tá ligado, parça É melhor sair da minha frente Mano, isso é ideia de pito Quem mata a polícia Quem tem que sair matando É pico Você não tá entendendo Você também não perdoa Quem mata a gente Cala sua boca, mano Você sabe que eu não me iludo Você que tem mão de pinto Onde encosta, fode tudo A内ca e Euer 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 Vocês ouviram a Simas, certo? Quem gostou das Simas da Corto faz muito barulho! Quem gostou das Simas da Corto faz muito barulho!